Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar sobre o colar de âmbar, né? Esse é um assunto, assim, que gera algumas discordâncias, né? Algumas pessoas têm opiniões diferentes sobre isso mas eu vou explicar pra quem não conhece o que é o colar de âmbar quais são os benefícios e como que foi a minha experiência com ele Bom, o colar de âmbar, pra quem não conhece, é um colar vou colocar uma imagem aqui porque eu esqueci de tirar o colar da Laura pra mostrar pra vocês enquanto ela fica na minha sogra mas eu tô com uma pulseira de âmbar aqui eu vou mostrar pra vocês assim vou colocar uma foto de um colar e a pulseira, ó, a minha pulseira é essa aqui as contas, tá vendo? essas pedrinhas, nós podemos dizer, sei lá qual que é desse colar, qual que é dessa pedra, né? Bom, o âmbar é uma pedra fosfolizada que ela é encontrada na região da Lituânia que é no norte da Europa mas, gente, qual que é o rolê dessa pedra, né? o que que ela tem de mais, assim? ela possui uma substância que se chama ácido succínico que em contato com a pele, com o calor da pele ela libera, né, esse ácido succínico então é assim, é como se fosse uma coisa meio assim como se fosse um óleo essencial mas é um ácido succínico, tá? só pra vocês entenderem melhor ele tem os seguintes benefícios dizem que ele é um calmante natural analgéssico e antisséptico natural anti-inflamatório natural estimula e melhora o sistema imunológico alivia dores na fase de dentição reduz processos inflamatórios auxilia a recuperação do corpo nos resfriados, gripes e febres tem efeito antioxidante então assim, eles apresentam todos esses benefícios, né? por que que ele se tornou tão popular aqui no Brasil? por que que tem tanta gente usando? a maior parte das pessoas usam pra questão da dentição do bebê porque o que acontece? quando começam a sair os dentes do bebê ele tem alguns efeitos colaterais, né? ele pode ter febre, diarreia a dor em si, lógico as dores, dá uma inflamadinha e tudo isso, eles tem todo esse efeito porque meio que dá uma inflamada na gengiva imagina, gente, que desconforto nascer dente, né? eu fico imaginando então assim, começou a se popularizar muito aqui no Brasil assim, nos últimos 2, 3 anos acho que uns 3, 4 anos, né? por causa disso mas em outras regiões, na Europa, nos Estados Unidos é muito popular há muito tempo já o pessoal usa há muito tempo, tá? aí tem algumas mães também que relatam esses outros benefícios em questão, assim, de febre como ele tem efeito analgésico nós calculamos que ele é um bom pra dor, né? então, pra questão da dentição e algumas outras coisas também eu vou contar pra vocês a minha experiência com o colar de âmbar e o que que eu acho, né? e depois a gente vai falar sobre a questão dos riscos que as pessoas falam e tal eu vendia colar de âmbar quando eu vendia importado nos Estados Unidos e eu vendia colares originais isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado porque existe muita falsificação por aí e daí realmente você não tem um efeito, tá? então assim, um colar de âmbar é um produto caro, né? então se tiver muito barato você desconfie que ele não é original um colar de âmbar hoje com o dólar deve estar saindo na faixa de uns 180, 200 reais, tá? e... eu vendia, já separei um pra Laura e tal eu coloquei na Laura com dois meses e meio a recomendação do fabricante é a partir de três meses eu coloquei a partir dos dois e meio por causa das cólicas da Laura e eu senti uma grande melhora, tá? coincidência ou não, melhorou sobre a parte da tensão a Laura demorou pra ter pra começar a sair os dentes, né? acho que os dentes dela começaram a sair com uns oito meses, mais ou menos só que daí quando começou a sair, gente agora ela tá com um ano e um mês vai fazer dois meses agora dia 16 hoje é dia 12, né? ela já tá com 12 dentes entre... que já saiu e saindo, né? inclusive tá saindo os primeiros molares agora então assim até sair os primeiros molares que daí saiu esses dois de cima de cima, ó esses dois de baixo eu vou tentar colocar uma figura aqui esses quatro de cima e esses dois aqui de baixo ela não teve simplesmente efeito colateral nenhum nenhum nada agora saindo os primeiros molares eu vejo que às vezes a noite ela fica um pouquinho irritada ou com dor que ela fica enfiando o dedo lá dentro e... é... tipo como se estivesse coçando sabe? mas ela não teve febre até hoje ela nunca teve febre nem diarreia nada ela não teve nenhum efeito desse então eu sinto sim que tá doendo um pouco mas... é... não tá tendo os efeitos que poderia ter sem o colar então a nossa experiência é essa né? o que que eu já senti em mim? quando assim a Laura já tava com alguns meses eu comprei essa pulseira de âmbar por que que eu comprei pulseira pra mim? por que eu não uso colar eu não consigo é... é uma coisa minha eu não consigo usar nada muito perto do pescoço então eu falei ah, vou acabar não usando se eu comprar o colar comprei a pulseira e gente sinceramente comecei a usar a tal sem levar muita em consideração e a Laura ela tá com o costume de ficar puxando por que a minha pulseira é de elástico então às vezes eu vou fazer ela dormir ou ela tá comigo ela fica puxando e eu tiro nessas tiradas eu esqueci de colocar de novo gente, sem brincadeira eu peguei gripe duas semanas seguidas eu falei gente, e a pulseira de âmbar? eu lembrei coloquei de novo isso começando o inverno agora tô de boa coincidência ou não? é um fato, tá? foi assim que aconteceu comigo em relação ao sufocamento o colar ele tem um tamanho determinado pra cada bebê cada fase, né? de bebês ele é de 32 a 34 centímetros né? mas tem bebês que são pescoçudos tem bebês que não né? então o ideal é que ele fique um pouquinho largo não muito assim apertado mas não muito largo a ponto dele enroscar em alguma coisa e poder enforcar gente, de qualquer forma quando o neném é bem neném a gente já toma cuidado fica olhando pra tudo tipo cuida da criança dormindo de qualquer forma é uma questão de ficar de olho dizem que né? existe alguns fatos aí eu nem cheguei a ver mas que realmente aconteceu sufocamento só que sufocamento gente pode acontecer com qualquer coisa eu, Nádia resolvi digamos assim arriscar porque eu acho que é importante é bom pra saúde dela a Laura quase nunca ficou doente ela ficou doente duas vezes só teve febre duas vezes na vida na verdade três teve uma vez com vacina outra coisa também são as vacinas a Laura teve uma vacina que ela teve 37.8 de febre eu nem considero isso febre pra falar a verdade que subiu a temperatura dela e várias pessoas já relataram pra mim por exemplo aquela vacina que tem dos dois quatro e seis meses que são as que dão reação às vezes a de dois meses deu e com quatro meses a criança já estava usando colar de âmbar e não teve reação e a tendência é justamente o contrário é a criança cada vacina dessa ser mais fácil dela ter reação tanto que a Laura a pequena reação que ela teve foi com seis meses então o que a gente entende por isso se com dois meses o bebê teve reação com quatro meses não teve estava com colar o colar ajudou então acho assim não é um salvador da pátria mas é algo que ajuda muitos adultos usam muita gente usa e recomenda então assim eu quis trazer pra vocês os benefícios diz que ele também mexe muito na parte imunológica eu acreditei muito nisso depois que eu fiquei aquele tempo sem a pulseira e fui ficando gripada e eu continuei nas mesmas condições climatológicas e com a pulseira e fiquei de boa então esse é o meu relato isso que eu tenho vivido em relação ao colar de amber eu não pretendo tirar tão cedo e uma outra coisa também vocês vão ver que a minha pulseira é escura o colar da Laura é claro tem muita gente que tem dúvida sobre isso ai cada um tem um efeito melhor não gente como é uma coisa natural uma coisa da natureza elas não são de cores uniformes então elas tem várias cores o que que eles fazem é separar as cores mais parecidas que eles encontram pra formar uma pulseira ou um colar e tem colares que são mistos também ai tem pedras polidas que é o caso da minha que ela tem um brilho não sei se dá pra ver da Laura não é polida ela é fosquinha não polida e tem essas diferenciações mas em relação ao efeito é exatamente a mesma coisa tá então é isso gente vocês pediram esse vídeo tá aqui espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem que eu posso ajudar coloca aqui nos comentários que eu respondo pra vocês inclusive muita gente tem me perguntado aonde comprar o colar de amber já que eu não tô vendendo mais eu estou indicando a Die by London ela mora em Londres e ela vende originais que eu tenho certeza então assim eu quase não confio gente em nenhum lugar que vende então ela eu super indico eu vou deixar o instagram dela aqui de baixo na descrição do vídeo teve várias pessoas amigas minhas que compraram com ela e adoraram sentiram os efeitos ela tem também no instagram dela mostrando fazendo os testes porque tem alguns testes que você pode realizar pra ver se é original tá bom então é isso gente um grande beijo e até a próxima e até a próxima